Uau, uau, brinquedos. Vamos brincar, Rafael. Ei, espera. Antes de entrar no brinquedo, eu preciso medir vocês para ver se vocês têm o tamanho. Mas é claro que a gente tem tamanho. A gente é muito grande, grande. Não é, Rafael? Então venham comigo, eu vou medir vocês. Muito bem, você passou no teste. Pode entrar. Ei, vou pular. Oh, oh, você não vai poder pular. Você não passou no teste. Ah, não. Vamos. Ah, não. Eu nunca posso brincar. Só porque eu sou pequenininha. Ah, que preconceito. Já sei. Hum, me curti. Achei. Nada que um sapato de salto alto não resolva, né? Quero ver agora se eu não posso brincar naquele brinquedo. Mas é muito difícil de andar desse negócio. Ei, bosta. Será que agora eu posso brincar? Hum, vamos fazer o teste. E aí? Deu? Deu, 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 né? Deu. Deu sim. Agora você pode brincar. Errou. 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 O que é isso aí? Eu já tô brincando. Eu já tô indo, ó. Não, não, não. E o que é isso aí no seu pé? Oh, oh, acho que não deu. Ah! Ai, meu Deus, não deu. E agora? Eu quero tanto brincar. Ah! Já sei! Cadê? Achei! Essa teada é grande. Eu ouvi o que vai funcionar. Assim eu vou ficar muito mais alta. Vai dar e ela nem vai perceber. Vamos lá! Valeu, cara. Não pula, pula. É mais legal. A barra tá limpa. Duas crianças pulando? Ei, mocinha. Você não passou no teste ainda. Vem aqui. Ah, é, né? Eu não passei, né? Ah, tá bom. Vamos lá. Agora deu, não deu? Deu sim. Pode ir. Ei, espere aí. Volte aqui. O que foi dessa vez, moça? Volta aqui. Deixa eu medir de novo. E aí, moça? Deu? Infelizmente, não deu. Você não pode brincar. Oh, não! Minha filha, por que você tá chorando? É que a moça do brinquedo não desejou brincar. Mas por que, minha filha, ela não deixou você brincar? É porque eu não passei daquela régua do teste. Eu sou pequena demais. Minha filha, você já explicou pra ela que você é pequenininha, mas que você tem 10 anos. Então que você consegue brincar sozinha? É, eu não expliquei não. Então vai lá, minha filha. Explica isso pra ela. Que eu tenho certeza que ela vai ser compreensiva e vai deixar você brincar. Porque você é pequenininha, mas você também tem o direito de se divertir. É verdade. Eu tô indo lá agora, agora, agora. Ipi! Moça, 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 moça! Ai, meu Deus. Você de novo? Moça, sabe o que que é? Eu sou pequenininha, mas eu tenho 10 anos. Eu já sou uma mocinha. Eu já posso brincar nos brinquedos. Ah, é? Por que você não me falou isso antes? Sendo assim, é claro que você pode brincar. É! Eu sou um bom 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 Legenda por Sônia Ruberti